Cadê a gente, Aline? Eu não enxergo de longe, tô com isso que é meio divertinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa bagunçada lá atrás. Mas tu tá com a cabeça na frente. Mas eu não tenho que me ver. E olá e seja muito bem-vindo para mais este vídeo que a gente começa hoje nessa bela quarta-feira que é dia de Dubai pra Brasileiros. Todo santo dia, não, todo dia não, toda quarta no caso é dia de Dubai pra Brasileiros e aqui estamos hoje com uma visita. Coisa extraordinária e única neste canal, né? Porque eu nunca trago visita pra fazer esse quadro. É a primeira vez. E está aqui Dona Fernanda. Oi! Hoje a gente vai falar de um negócio diferente. Tem uma série de vídeos que a gente vai... né? É um teste aí que a gente tá fazendo. Não sabemos se vai realmente pra frente, se vão ter outros vídeos dessa série. Mas é uma ideia que a gente teve de gravar com profissionais brasileiros pra você entender como foi que ele veio parar aqui, qual é a história dele, como é que funciona o trabalho dele aqui, pra você ter mais ou menos noção do que você quer fazer da sua vida. Aí pode ser que ajude de alguma forma. Se você gostar, não esquece, cara. Tem um botãozinho aqui pra você se inscrever e... Eu nunca sei se é aqui ou é aqui o botão. É aqui, João. É desse lado. Tem esse botão aí pra você apertar, pra dar o like e se inscrever nesse canal se você curtir. Então, segundo a Fernanda, é o botão. Se não for, a culpa é dela. Ela que errou. Não fui eu dessa vez. Pelo menos uma vez na vida. Então, pra gente começar, vamos. A primeira coisa que todo mundo precisa saber é quem é a senhorita Fernanda. Da onde veio, como surgiu, como vive, do que se alimenta, né? E como é essa história de como é que tu veio parar aqui. Explica aí como foi tua vida, de onde tu veio, como tu parou aqui. E, né, pra gente pelo menos dar uma introduzida aí. Tá. E alimento de coxinha? Graças a Deus. Todos nós. Amém. Nasci na zona sul de São Paulo, no bairro chamado Vera Cruz. Super periferia. Sou uma menina pobre, que fugiu das estatísticas, né? No Brasil, a gente fala, ah, nasceu pobre, vai morrer pobre. Graças a Deus, a gente fugiu dessa estatística. Tive um pai alcoólatra, que minha mãe abandonou ele, porque não conseguia mais lidar com a situação de, imagina, ter duas filhas e ainda ter que cuidar de um marido alcoólatra, violento, essas coisas todas. A vida toda, fui criada apenas pela minha mãe e com a ajuda de alguns tios. E em 2005, 2005, 2006, foi minha primeira viagem internacional. Saí e não voltei mais. Liguei pra minha mãe e fui... Pra onde que tu foi? Fui pra Inglaterra. Falei pra minha mãe, mãe, não vou voltar mais. E aí fiquei lá. Por um ano, voltei pro Brasil depois de um ano só. E aí depois fiquei mais quatro anos na Inglaterra. E aí fui selecionada pra Emirates, fiz minha seleção lá na Inglaterra. Cheguei em Dubai em julho de 2010. Fiquei dois anos na Emirates. Saí da Emirates. Quando eu estava no portão da Emirates pra despachar minha mudança pro Brasil, recebi uma proposta de emprego. Voltei. Que chique, nossa senhora. Nem saí de Dubai, fiquei em Dubai. Também pra uma outra companhia aérea holandesa, só que o escritório era aqui em Dubai. Trabalhei no escritório também por dois anos, fazendo mídia social e reputação online com eles. Simultaneamente, já testando o Gula no mercado. E aí vi que dava certo. Chegou uma hora que eu tinha que escolher. Ou eu trabalhava pra mim, ou eu trabalhava pras outras pessoas. Justo. E aí, claro, que eu escolhi... Quer trabalhar pra você que é muito mais legal. Você não precisa ficar dando satisfação pra ninguém. O pessoal que não sabe, Fernanda fundou a belíssima empresa chamada Gula. que é onde ela faz todo esse negócio que vocês provavelmente já viram em outro vídeo. Se vocês acompanham esses vídeos, se você não acompanha, pelo amor de Deus. Tem um bocado de vídeo pra você ver ainda aí. Boa sorte. E ela faz toda a questão de salgado, de doce. Todo esse serviço que nos alimenta e nos engorda, graças a Deus. Esta pessoa faz divinamente bem. Enfim, era só pra dar a introdução aí do que tu faz hoje. Continue. Desculpa aí eu lhe cortava. Mas agora o que eu tenho que falar? É, não é mal. É, eu sei. Calma, me perdi. Só um minuto, deixa eu voltar aqui pra mim mesmo. Agora que vocês já entenderam qual é a questão da história da Fernanda, de onde é que ela veio, Fernanda faz um negócio que já tinha gente fazendo aqui, mas ela veio com uma cabeça diferente. Por isso que o dela deu certo e os outros não. E é isso que o dono Fernanda precisa explicar pra nós. Pra você também que tá pensando de seguir essa vida aí, sem ser de Emmerich, sem ser de alguma outra profissão já feita com chefe, com alguém que você tem que estar lá todo dia no escritório fechado, Fernanda veio com outra ideia, com outra cabeça, com uma oportunidade diferente que talvez seja um negócio legal pra você também, que foi a cabeça diferente, foi a ideia diferente que ela teve dos pessoal que já tava fazendo. Expliquei certo ou não? Se livre do seu chefe. Ju, se livre do seu... Por isso que nós tamo aí no YouTube, graças a Deus um dia. Mas o que que tu fez, Fernanda, de diferente? Qual era a tua cabeça pra tu conseguir fazer o teu dar certo e o do pessoal não? Peraí que eu esqueci a palavra, gente. Supor. Não, também não é supor, não. Vou começar de novo. Comece. Eu vou botar essa parte que tu errou, tu sabe. Não, não, de novo. A parte deles eu não posso falar, não tenho certeza, não sei o que aconteceu, eu posso especular, posso falar bem da minha parte. Aqui em Dubai, se você só ter o dinheiro pra investir em alguma coisa e não ter a veia comerciante, você vai falir. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você investir em alguma coisa que você realmente não ama, não é apaixonado, vidrado, alucinado por aquilo, você também vai falir. Até com os salgados mesmo. Eu tava contando pro João, tem três dias que eu acordo às cinco da manhã, chego na fábrica às sete e meia da manhã, eu tenho, e mesmo assim com produção atrasada ainda, gente, cliente me ligando, Fernanda, Fernanda, eu vou perder. Com o caminhão esperando na porta e me ligando, Fernanda, eu tô aqui pra retirar o pé, aí a gente tá embalando. Cara, é muito assim, sabe? Mas isso que é legal de falar, essas dicas são legais de falar, que você, cara, se tu não fizer o que tu gosta, já é o primeiro passo pra dar muito errado, né? Muito, não adianta só ter dinheiro, gente. Não adianta você vender tudo no Brasil e falar, ah, vou pra Dubai, vou investir. Cara, se você realmente não ama, sabe por quê, João? Olha só. Agora, cara, agora é super gostoso, só que depois de sete anos ficou gostoso. É, pode crer. Meu marido me chegava em casa, às vezes eu tava chorando, ah, o que foi, amor? Eu não tenho nenhuma encomenda hoje. E aquilo doía meu coração. Mas quando você ama o que você faz, você persiste. Você vai naquilo. Aí passava um mês, ele tava lá, o que foi, amor, você tá chorando de novo? Ai, amor, eu não aguento mais trabalhar. Então eu já chorei pelos dois motivos, porque eu não tinha ajuda, não era a época que a gente tava na fábrica. Eu tinha que trabalhar muito, João. Eu fiquei dois anos sem ter final de semana. Quando eu teve a Copa, eu trabalhava 24 horas por dia. Se você só tem dinheiro e vai investir uma coisa que você não ama, já vai dar errado. Até agora você já percebeu que tem outras oportunidades de trabalho, você não precisa vir com sua cabeça fechada pra Emirates ou pro emprego que você precisa relatar pra um chefe. Tem outras coisas que você pode fazer por aqui, como o exemplo da Fernanda. Só que você deve estar se perguntando aí, João, eu vou pra aí, mas eu vou ganhar quanto, cara? Trabalhando num negócio desse, fazendo salgado, fazendo bolo. Se eu for trabalhar numa fábrica dessa, quanto que eu vou ganhar? Eu vou poder me sustentar? Como que funciona? Toda a questão salarial. E aí, né, Dona Fernanda tá aí com esse povo, trabalhando com o pessoal, ela sabe quanto é que esse pessoal recebe. Então aproveita aí pra perguntar pra ela logo agora. Bom, se você for o dono da empresa, que é o meu caso, você não vai ganhar nada. Show, olha aí. Então não venha ser dono de empresa. Dá um trabalho enorme pra você não dê salário. Olha que maravilha. Gente, depois que a gente paga todas as contas, o salário de todo mundo, enfim, depois que a gente paga tudo, a gente conta algumas moedinhas que sobrou pra gente. Bota no porquinho lá, show. Vida de empresário é assim mesmo. Eu sempre falo, tá começando o seu negócio agora, gente? Pode contar aí, nos oito primeiros anos, se você não for um empresário oportunista, nos oito primeiros anos, gente, não vai ter grana não. Esquece que realmente não tem dinheiro, não dá pra sobreviver. Não dá pra vir sem emprego e falar assim, ah, eu vou ir, vou montar, sei lá, um lava rápido, por exemplo. Cara, você vai falir, porque nos primeiros anos, realmente você não vai conseguir muita grana. Você não vai ter como pagar aluguel e comida pra você mesmo. Não, não. Tá, vamos lá. No salário, João, a fábrica, tá? Quem trabalha ali na linha de produção, que faz o empanamento, que faz a embalagem, que sela, que põe a etiqueta e tal, pra vocês terem uma noção. São meninos bem novinhos, a maioria indiano, paquistanês ou nepalense. O salário é de 1.200 dirhams, 1.200. E a gente paga a comandação, a fábrica paga a comandação pra eles. São por, é... Existem uns prédios próprios pra comandação, que são estúdios, que põem umas 10 pessoas lá dentro, e eles se viram. Então, são 10 pessoas, nenhum estúdio, com um banheiro, um fogãozinho pequenininho. Eles têm que fazer as comidinhas deles pra trazer outro dia pra fábrica, pra esquentar, e 1.200. E a maioria, João, manda tudo pra casa. Pra casa, pro país. Pra ajudar a família que ficou. Aí, tá. Se for pra parte de vendas, geralmente tem que ter... Esse pessoal que trabalha na linha de produção, que ganha 1.200, eles não precisam ter um inglês muito bom. Eles precisam entender. Então, é meio que por mímica. A gente vai fazer... Do e tal. Tudo bem, vai lá pegar. Pessoal de vendas, geralmente tem também... Indianos é uma nacionalidade legal, paquistanês também. Só que eles são um pouco rudes. Então, a preferência aqui é de filipino. Eles são mais docinhos, sabe? Todo mundo que trabalha com atendimento direto com o cliente aqui, cara, 90% vai ser filipino. Você se acostuma a encontrar com o filipino em loja, que eles vão estar lá sempre. Eles são mais docinhos pra trabalhar. Eles têm a maioria o inglês bom. E aí, o salário vai, tipo, de 1.800 a uns 2.200, 2.500, dependendo da prática da pessoa. Principalmente a parte de venda, tem muito incentivo. Deixa eu abrir a porta pra minha filha. Ah, tá batendo a porta e tu deixando ela esperando. Oi! A parte de gerência, gerente de produção, dinheiro de alimentos e tal, geralmente, tem uma preferência pra pegar alguém que fale árabe. Por quê? A maioria dos clientes que estão aqui, que são os proprietários de grande rede, eles são árabes. Então, eles também têm gerentes árabes. Então, a comunicação fica melhor. Verdade. Mas também o salário não nos difere muito, não. Vai de, sei lá, 7.000, 8.000, ainda depende do profissional. Com 7.000 aqui, pra você ser gerente de produção, não é um bom salário. A nível de brasileiro, não. Pra você conseguir estruturar a sua vida legal, um salário de 7.000, 8.000 não é nada. Então, às vezes, no Brasil, o pessoal oferece, ah, te dão um salário de 8.000, vem pra Dubai. É uma coisa que você tem que ficar pensativo aí, amiguinho. Olha os salários que a Fernanda acabou de falar, preste atenção nesses valores e vê no que ela falou que não dá pra se manter com esse dinheiro que o pessoal ganha. É muito... Dá, assim, dá pra você sobreviver. É. Mas se você... Não com o estilo de vida que você tá acostumada a ter no Brasil. Essa é a questão que a gente tem que pensar. Então, assim, você tem que ver também as condições que você vai vir pra cá. porque o lugar que vai te contratar, o pacote, João, é plano de saúde, acomodação, transporte, um auxílio à alimentação e a passagem de ir de volta pro Brasil de uma ou duas vezes... Por ano, né? Uma vez por ano, uma vez a cada dois anos e 30 dias de férias. E você pode ficar 15 dias doente. Esse é o pacote. Não existe um outro pacote. Mas o que as empresas fazem? Ah, eu te ofereço 7.000. Só que nesse 7.000 já tá incluso. Ah, o dinheiro que não tá assim Então você vai... Não é o 7.000 de lucro pra você gastar o que você quiser. Não, quando a pessoa pega esse valor de 7.000, tá tudo incluso. Quando ela vai olhar no contrato dela, tá lá, salário básico de 2.000. Aí a pessoa vai de férias, o que ela vai receber? O salário básico. Justo. Cara, eu já vi muita gente. Como assim? É, nem tá ligado no contrato, não lê, só assina porque quer sair de qualquer jeito. Exato. No decorrer desse vídeo, acabou que o foco era puxar só pra vocês verem quem é a Fernanda. Acabou que ela deu toda uma visão empresarial de todos os empregos que você pode arrumar aqui. Então, esse vídeo tá muito melhor do que eu imaginei que seria pra você que tá vindo pra cá. então, só pra gente finalizar, pra gente fechar, até porque a câmera está com a bateria acabando, então a gente precisa ir muito rápido. O pessoal pensa que só porque a Fernanda é brasileira, é dona de uma empresa, ela vai contratar todo brasileiro que aparece aqui e não é assim que funciona. Fernanda, você contrataria um brasileiro que aparecesse aqui do nada? Nem que aparecesse do nada. Existem brasileiros aqui que me mandam mensagens, mandam currículo, pedindo uma oportunidade de trabalho e tudo. Não, eu não contrataria porque, João, o que eu posso pagar, o salário que a minha empresa pode pagar é muito baixo. Eu posso contratar um filipino, um nepalense, um paquistanês, um indiano, porque eles vão ficar felizes com um salário baixo, pra eles não é baixo, João, entendeu? Com o salário que eu posso pagar eles vão ficar felizes. Um jihanky vale 20 rupias na Índia, é muita coisa pra eles. Então, olha só, pra ficar melhor ainda a pergunta, eu pergunto pra vocês, vocês iam se sentir felizes e motivados em trabalhar 10 horas em pé, empacotando coisa e ganhar 2 mil jihans? É, não rola, né, irmão? Então fica com isso aí na cabeça. É por isso que eu não contrato brasileiro. Acabou a pergunta aí, era isso que eu queria. Então, né, não vem com a cabeça que, ah, tem muito brasileiro aí que tem empresa, eles vão me contratar, eu arrumo um emprego qualquer. Não é assim que funciona, cara. Então, ficamos sabendo aqui, ficamos conhecendo Dona Fernanda, sabemos o que que ela trabalha, com o que que ela faz, como é, toda a visão empresarial que alguém pode ter. A Fernanda falou tudo. Então, absorve isso com carinho, presta atenção nesse vídeo, reassiste, vê de novo, envia pro pessoal da família, presta muita atenção de como é toda essa questão, a visão do dono de uma empresa em relação ao pessoal que é contratado. Então, foi muito legal esse vídeo. É nóis, Fernanda, valeu. Que bom. Show. Fechamos legal. Se tiverem dúvidas, manda a pergunta pro João. Manda. E vocês tem o Instagram dela também. Pessoal, pergunta pra mim, pergunta pra mim que eu respondo, tá? Não, manda pra ela. Ela tem muito cliente falando com ela, pedindo coxinha, inclusive eu. Então, manda mensagem pra mim. Então, vamos encerrar? Essa bateria vai acabar em 5 segundos. Pessoal, pra você que assistiu esse vídeo até aqui, muito, muito obrigado. A gente vai se ver de novo no próximo vídeo aí. Se você gostou desse estilo de vídeo, trazendo um profissional brasileiro, pra gente conversar e falar sobre a visão dele, comenta aí, traz o próximo, fala a profissão que você quer ver no próximo vídeo, pra gente tentar trazer um brasileiro dessa profissão pra cá, tá? Então, é isso. Tchau. Então, obrigado. É nóis. Até a próxima. Eu tinha que fechar a câmera com a mão assim, mas tá muito longe. Eu vou correr pra lá. Vai lá.